Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber Uou, 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 uou! Levanta o calcinho que fica mirando O GB puxando o grito é mais caro como bugura Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai matar? E o X também errou, então chama de rica Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O Galapé também errou e ele vai se fascinar Vai matar ou vai morrer ou vai matar? Vai contra de novo e eu vou te explicar Vai morrer ou vai matar Era batalha de grito, todo mundo errou na situação Ninguém mandou o Ricardinho abandonar a profissão Será conhecido por puxar grito, sabe que agora eu já faço bonito Ei, se o assunto é prova, por isso que agora mandei o gabarito Sabe que rimando agora, meu parça, cê sabe que você tá na contramão Você é cuzão, cê é o Ricardinho, só que eu que vim capeta do timão É um jogador, sabe que eu tô na canhota, no meu campo Exercito o hipocampo, porque antes era hobby, hoje é meu trampo Mano, eu vou te mandando, se liga no papo que eu vou te mandando e tô pega a visão Antes eu grito agora a rima, hoje eu como um coração Mano, se liga no papo que eu vou te mandando outra vez Mas sabe que eu vou lá te mandando e você é malatinho, eu te amassei Sabe que mano, eu vou te mandando Eu vou travando no beat, mas com certeza eu vou encaixando Tipo o Ronaldo Cris, hoje eu sou o corintiano Conquistei duas taças, mas mesmo assim eles não tá ligando E aí família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ricardinho Toma aí, alto e pau só, barulhos, barulhos pro JP Muito barulho, quem gostou das rimas do Ricardinho É isso, JP 1x0 Eita porra Aê, tudo que vai Volta Vixão deu uma engasgada Tá engasgado Essa daí é brava Aê família, vem geral E quem me dando sabotagem, se você não vou sabotar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Meu Deus se chama hip hop, coloca essa mão pro adva Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Ei ô 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 Eu vou chegando no hip hop Sabe que mano, quando eu do meu, cê fica chapa Eu vou mandando na pousada Mano, sabe que você não paga por eu E oimane sabe que é uma gana A minha voz tá de me contradizendo Mas sabe que eu vou mandando e não traco Cê sabe que eu vou mandando todos cadeados Que tá lá dentro a coroa, mas hoje nós é de estrago Eu vou chegando no improvisado Mano, sabe, você é um bastardo Hoje você tá rimando com o Ricardo Então fica suave que hoje eu tô de estrago Tô rimando com o Ricardo Eu não sou bastardo, eu tô deixando o meu legado Eu sei o quanto o gueto sofre, não vai ter cadeado Eu sou a senha do meu próprio cofre, essa que é a caminhada Então não vou sofrer, vou chegar, vou fazer R.A.P., pode pá Tô vendo que você tá começando e eu me orgulho disso Há três anos era eu que tava no compromisso Só que na sua idade eu já não dava falha Beijava umas novinhas e já ganhava umas batalhas Você nunca fez a rima estruturada Mas sabe que rimando você manda muito bem Quero que você treine a semana inteira e volta semana que vem E aí, família, melhor ordem de rima Quem gostou das rimas do Ricardinho faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Parabéns, JP, próxima fase